Incorporadoras caíram mais de 65% desde julho do ano passado. Vale a pena apostar na virada do ciclo? Roda a vinheta! Vamos lá! Antes de começar, já dê seu like, liga o sininho e participe aqui com a gente sobre quais serão as empresas que vamos falar nas próximas semanas. Deixe aqui seu comentário, pede alguma empresa, a gente coloca ela na fila. O Ricardão acabou de falar pra mim pra falar de Oi. Vamos colocar Oi na fila também. Se você tiver interesse, acompanhe conosco. Hoje vamos falar de Incorporadoras. São aquelas empresas, né, construtoras que lançam prédios e tudo mais. Despencaram desde que os juros começaram a subir, o que faz sentido, mas será que caíram demais? Ou será que são uma boa oportunidade pra comprar agora na Bolsa? É disso que a gente vai falar hoje. Então vamos lá, já pega esse vídeo, manda pra aquele seu vizinho que adora Incorporadoras ou adora uma barganha. Eu percebi que o pessoal daqui do YouTube adora uma barganha. A gente tá sempre falando das coisas que mais despencaram entre uma Bolsa que tem muita coisa despencando. Então vamos lá, Incorporadoras caíram 60% ou mais, ou até muito mais, desde que os juros começaram a subir. Desde julho, mais ou menos, do ano passado. E aqui a gente tem o Ibovespa, tava mais ou menos no 0x0, né, enquanto isso, nos últimos 24 meses. Enquanto isso, Cirela caiu 45%. MRV caiu 53%, Iven caiu 61%, Ezetec caiu 64%, quase 65%, Trisul com menos 71% e Gafisa com menos 81%. Vale a pena ir atrás dessas incorporadoras? Vamos estudar melhor. Então vamos primeiro entender o mercado de incorporação, né? O mercado das incorporadoras, elas são cíclicas. O mercado é cíclico. O mercado imobiliário é cíclico. Você provavelmente já escutou isso várias vezes. Por que é cíclico? Porque não tem barreira de entrada. Basicamente, pra construir um prédio, qualquer um pode construir um prédio. É só você ter o dinheiro necessário pra levantar esse prédio. De vez em quando, nem precisa de todo o dinheiro. Você pega emprestado, ou então você vende os apartamentos antes de construí-los. As incorporadoras fazem isso, a gente vai comentar sobre. E basicamente, a gente consegue ver aqui no lucro de Ezetec, como o mercado aquecido puxa o lucro pra cima, o mercado ruim, né, o mercado em crise puxa o lucro pra baixo, depois o mercado aquecido, de novo, puxa o lucro pra cima. De todas as incorporadoras é exatamente a mesma coisa. As empresas são cíclicas. Por quê? Porque muitas pessoas entram nesse mercado quando o mercado tá bom. Algum amigo seu provavelmente já lançou uma casa, um prédio, construiu alguma casa em condomínio pra vender. Então, muita gente se interessa por esse mercado quando ele tá muito bom. E muita gente sai desse mercado quando ele está ruim. Então, provavelmente, hoje em dia, você vai escutar muitos dos seus amigos saindo desses negócios, né, ou então eles têm estoque de casas que não conseguem vender. Acontece isso bastante nesse mercado, claro, pela ciclicalidade dele. Mas uma coisa que é importante entender também é a forma de contabilização dos lucros das empresas. Não só dos lucros, mas de todos os números contábeis, digamos assim. Elas têm uma forma de contabilização que chama POC, que é Percentage of Completion, ou percentual de completação, alguma coisa assim. Como que isso funciona? Basicamente, pra incorporadora reconhecer o lucro, primeiro ela lança, ela faz aquele stand bonitinho perto da sua casa, que tem o modelo do prédio, você visita com a sua mulher e tudo mais. Ele vende, a incorporadora vende esse apartamento pra você, depois a incorporadora constrói esse prédio e só depois de vendido e construído é que ela pode colocar o lucro no seu balanço. Então, assim, não é uma empresa normal que é só você vender o produto, entrega o produto e já reconhece o lucro. Não, ela tem que vender o produto, normalmente ela vende antes de construir, muitas vezes ela vende o produto ainda no lançamento, ou pelo menos metade do prédio elas lançam, é o objetivo delas, né? Vender ainda no lançamento do prédio e só depois que elas constroem esse prédio é que elas reconhecem o lucro. Por que que isso acontece? É basicamente pra evitar fraude, né? Pra as empresas não reconhecerem um lucro gigantesco sem nem ter entregado ainda os prédios para os seus clientes. Então, o que que acontece? Nesse caso, as cotações não seguem os resultados. As cotações vão andar na frente dos resultados, como você vê aqui nesse gráfico de lucro de Ezetec e as ações de Ezetec no mercado. O branco são as ações. Você vê que as ações sobem antes do lucro, o lucro tá aqui em verde. Então, as ações sobem quando a Ezetec começa a lançar de novo o lucro, a ação já sobe, já esperando que o lucro da empresa também suba, porque demora mais, né? Pro lucro aparecer, ela precisa construir o apartamento pra reconhecer o lucro. E o preço das ações também cai antes do lucro cair. Veja aqui que o lucro da Ezetec está perto das máximas recentes, né? Ainda não caiu. E a nossa pergunta é, será que ele vai cair? Vamos tentar responder essa pergunta agora. Na minha humilde opinião, eu acho que sim. O ciclo virou. A gente tava num ciclo muito bom de queda de juros, com queda de inflação aqui no Brasil, e também no exterior, né? Hoje em dia, com as commodities subindo, o governo gastando demais, né? Furando o teto algumas vezes. Com as commodities lá em cima, com o dólar subindo também, a Selic subiu, o IPCA subiu, a Selic subiu pra controlar a inflação, e agora a gente tem um ambiente muito pior pras incorporadoras. Quer dizer, aquela pessoa que poderia comprar um AP e pagar, sei lá, 6% de juros ao ano, mais ou menos, hoje vai pagar 9% ou talvez até um pouco mais. Ela vai ter que colocar um pouco mais de dinheiro na entrada do apartamento, então ela tem o seu poder de compra piorado. Ela consegue comprar menos apartamentos hoje do que ela conseguia comprar quando a Selic era muito mais baixa. O que que acontece? As incorporadoras vão conseguir vender menos. As incorporadoras vão lançar menos. E é justamente disso que falamos agora. Os lançamentos antecipam os resultados. Como assim? As empresas lançam, quando elas lançam, o mercado já entende que essa empresa está vendo uma boa possibilidade de vender esse imóvel no futuro, as ações já sobem, então tudo acontece antes do lucro aparecer no balanço das empresas. A gente viu nos últimos anos, aqui eu tenho um gráfico desde o primeiro trimestre de 19 até o primeiro trimestre de 22, então nos últimos 3 anos, o total de lançamentos das empresas subiu forte, inclusive na pandemia, né? Na pandemia elas pararam de lançar por um período bem curto, depois voltaram a lançar porque as vendas estavam muito boas, os juros ainda estavam caindo e recentemente os lançamentos caíram. Aqui a gente não consegue ver muito bem ainda porque se você olhar o primeiro trimestre contra o primeiro trimestre, por exemplo, de 2022 contra 2021, ele ainda está crescendo, mas assim, é a expectativa do mercado e é a expectativa das empresas também que elas lançam menos, então vamos ficar de olho nisso aqui. Normalmente, uma outra coisa interessante também, não podemos esquecer, normalmente essas empresas dão guidances, o que é um guidance? É basicamente uma meta, esse ano eu vou lançar um bilhão de reais, esse ano eu vou lançar 3 bilhões de reais, esse ano eu vou aumentar meus lançamentos em 50% ou vou reduzi-los. As empresas ainda não fizeram isso para esse ano, por dois motivos, porque obviamente os números vão ser ruins, elas têm menos confiança no planejamento de lançamento delas para esse ano, então assim, para dar notícia ruim para o mercado elas preferem não dar e além disso o mercado está bem mais difícil, com os juros mais altos e tudo mais, elas têm um pouco de receio de dar uma expectativa para o mercado que elas não consigam cumprir. em 2021 já foi um pouco difícil elas cumprirem essas metas que elas tinham, então esses são os guidances, as empresas não estão dando guidance esse ano, apesar de já estarmos, já passamos até o meio do ano. E outra coisa que é interessante também, margens. Depois que a empresa fala o quanto ela vai lançar em reais, a única coisa que você precisa saber é qual vai ser a margem de lucro para calcular o lucro dela no futuro. Se ela te dá eu vou lançar um bilhão de reais, a minha margem é 10%, o lucro dela vai ser 100 milhões de reais, bem fácil. mas assim, as margens desse ano vão ficar bastante pressionadas porque o preço das commodities subiu, o aço subiu, o aço é bastante importante para a construção, algumas outras commodities também são importantes, então será que essas empresas vão conseguir repassar esses custos para um consumidor que já está apertado porque a economia não anda, seu salário não cresce e os juros estão muito mais altos, a parcela que ele pagaria nesse apartamento também está muito mais alta. A gente precisa ficar de olho em tudo isso. Se você tem interesse em entender como funciona a nossa estratégia no detalhe com vários exemplos e vendo como isso funciona ao longo do tempo, dê uma olhada no nosso e-book que está aqui na descrição do vídeo que explica detalhadamente como funciona o Value Investing, a estratégia de investimentos que vem diretamente do maior investidor de todos os tempos, o Warren Buffett, explicada passo a passo para que você entenda tudo sobre análise de ações. Você pode fazer uma análise igualzinha que fazemos por aqui. E agora vamos analisar as empresas, cada uma delas para ver o que está acontecendo. Ezetec, a gente já viu o lucro dela. Ezetec, o interessante que é olhar o lucro de Ezetec por quê? Porque a empresa empresta dinheiro para o seu consumidor, empresta dinheiro para o comprador de imóveis, então você não pode olhar a EBITDA porque o EBITDA, o LAGIDA em português, tira lucro antes dos juros. Como a empresa ganha dinheiro com juros, faz muito mais sentido olhar o lucro dela do que olhar a EBITDA. Então nesse caso, vamos olhar o lucro. obviamente o lucro veio caindo durante a crise, aqui é 2016, 2017, época do impeachment da Dilma, subiu bem agora nesse último ciclo e agora imaginamos que ele vai cair, por isso que a gente não está recomendando compra de incorporadoras. Olhando outros números, ela hoje negocia sete vezes lucros, sete vezes preço lucro, que é um indicador barato, um múltiplo barato. Ela negocia mais ou menos 11 vezes EBITDA, não é tão barato assim, mas também não é caro, mas assim, o principal ponto não é só que ela não é barata, ela é barata mesmo. Outro múltiplo que é legal de olhar para as incorporadoras é o preço sobre patrimônio, que hoje a Ezetec negocia 0,78 vezes patrimônio. O que isso quer dizer? Para você montar uma Ezetec do zero, você gastaria uma vez patrimônio. Então se você comprar ela na bolsa, você gasta menos do que montar uma Ezetec do zero. Óbvio que essa é uma conta meio duvidosa, mas é mais ou menos essa a ideia. Então ela está bastante barata sim. Vale a pena comprar? Não, por quê? Porque a gente está fazendo essa conta com os lucros ainda no topo de ciclo. A gente imagina que esses lucros vão cair. Quando o lucro cair, o índice preço-lucro vai subir, porque o lucro está embaixo. Então se o preço continua parado e o lucro sobe, o múltiplo tende a subir também. Então imaginamos que com os lucros caindo, com o ciclo ficando pior, a empresa fique mais cara. Ela parece barata olhando o passado justamente porque o passado dela foi muito bom, ela ainda não reconheceu nos seus resultados menores lançamentos e menor lucro que vai começar a acontecer agora com os juros mais altos. Cirela é exatamente a mesma coisa. Aqui eu estou olhando o EBITDA da Cirela. Para quem quiser ver esse gráfico, é só acessar nordfundamentos.com.br ou fundamentos.nordresearch.com.br clicar aqui no período de 10 anos, colocar a Cirela lá em cima, você coloca a ação que você quer analisar, a Cirela, coloca o período de 10 anos, clica aqui no EBITDA e ele te dá esse gráfico lindinho de EBITDA aqui. Então, o EBITDA da Cirela caiu no último ciclo depois subiu de novo nesse ciclo. Isso aqui eu acho que são os IPOs que a empresa fez no último ano. Então, IPO de subsidiária, ela teve um ganho não recorrente bastante alto que foi essa alta forte do EBITDA aqui. Então, o EBITDA dela está mais ou menos aqui em um bilhão de reais e imagino que esse EBITDA também caia. Outra empresa bem barata, hoje negocia a 5 vezes lucros, mais ou menos, 4.8 vezes lucros e 7 ou quase 8 vezes EBITDA. É bastante barata, mas olhando o passado, se a gente imaginar que os próximos trimestres não vão ser tão bons quanto os trimestres anteriores, a gente entende que talvez não faça sentido comprar a Cirela agora. Outra empresa bem barata em preço sobre patrimônio também a 0.67 vezes. Diz aqui para mim, qual é a sua incorporadora preferida? Tem alguma? Está interessado em comprar alguma? Comenta aqui embaixo. Outra empresa que eu gosto do setor imobiliário é a MRV. A MRV tem uma coisa que é diferente das outras, ela tem um pedaço dos Estados Unidos, ela constrói imóveis nos Estados Unidos, constrói, alugou, constrói e vende. Isso é muito interessante porque tira ela do ciclo, entre aspas, normal brasileiro, mas assim, o ciclo americano também está virando porque o Banco Central americano está subindo juros, o mercado imobiliário lá já está desaquecendo. Então imaginamos que a MRV vá melhor que as outras empresas, mas ainda vá sofrer porque mesmo essa parcela americana dela vai ter um impacto também de vendas menores por causa de juros maiores. Aqui a MRV tem um ciclo, digamos, menos pronunciado porque ela no Brasil é muito mais Minha Casa Minha Vida que é subsidiado, então ela não precisa ou ela não tem grandes diferenças de demanda quando o mercado está bom ou quando o mercado está ruim porque é subsidiado pelo governo, só que esse ganho aqui dela veio desse mercado americano dela, das vendas de apartamentos nos Estados Unidos e imagino que isso também piore no futuro próximo. Hoje ela negocia coisa de 5 vezes lucros e 7 vezes EBIT também bem barata a 0,6 vezes patrimônio muito barata, mas imaginamos que resultados caindo nos próximos trimestres. Iven, Iven também é uma história um pouquinho diferente porque a Iven foi uma daquelas incorporadoras que teve problemas lá na crise de 2016 então vemos aqui vendendo EBITDA negativo o que é bem preocupante para uma empresa mas ela trocou de dono os novos donos fizeram uma reestruturação lá dentro teve uma melhora de resultados forte mas recentemente já está mostrando no seu EBITDA que o ciclo virou que os próximos trimestres não serão tão bons quanto os trimestres anteriores negocia 2 vezes EBITDA a 4 vezes lucros e apenas 0.35 vezes preço sobre patrimônio o pessoal ainda coloca um pouco mais de risco nela eu acho que está um pouco barata demais mas assim a mesma coisa imaginando que os resultados vão cair não sei se é o momento seria uma aposta que o ciclo vai virar que o ciclo pode virar nos próximos trimestres então vamos lá no último slide eu fiz um pouco diferente eu juntei várias delas direcional, tenda, mitre, trisul e cure temos aqui no EBITDA no gráfico de EBITDA delas a direcional e a cure ainda com uma dinâmica de resultados muito boa o EBITDA mirando para cima já a gente tem tenda teve problemas nos últimos trimestres com EBITDA já no negativo inclusive então tendo problemas sérios a gente vê a trisul também essa linha azul aqui já tendo uma queda de EBITDA no último trimestre e a mitre está um pouco pequena demais a gente não consegue enxergar mas ela está com resultados crescentes também então por que essas empresas não são interessantes? aqui nesse outro lado a gente consegue ver quantas vezes EV e EBITDA elas negociam então a trisul está 7,6 vezes EBITDA mitre traz 6 vezes EBITDA mais ou menos direcional está 5 vezes EBITDA cure a 4 vezes EBITDA e tenda a menos 8 vezes EBITDA porque o EBITDA está negativo então ela negocia um múltiplo negativo porque o EV é positivo então não faz muito sentido olhar mas por que elas também não fazem sentido? porque ainda estão ou não estão baratas o suficiente pensando que o EBITDA delas vai cair ou então pensa assim será que vale a pena comprar uma empresa que negociar que seja 5 vezes EBITDA atualmente que você sabe ou imagina ou tem uma alta probabilidade que esse EBITDA vá cair nos próximos trimestres ou você prefere comprar uma empresa que hoje negocia 5 vezes EBITDA mas que o EBITDA está crescendo e tem uma alta probabilidade de continuar crescendo nos próximos trimestres lembrando que a gente tem eleições a gente tem o governo gastando bastante antes das eleições a gente provavelmente vai ter um governo gastão também pós eleições qualquer que seja ele se um lado ganhar a probabilidade de gastarem mais é alta se o outro lado ganhar a probabilidade de gastarem mais também é alta isso mantém os juros lá em cima e prejudica bastante a capacidade dos incorporadores de venderem novos imóveis de lançarem e venderem novos imóveis e terem um lucro crescente então assim, gosto muito das incorporadoras gosto muito de várias delas Ezetec é um ótimo exemplo uma empresa que negocia com caixa líquido justamente por isso que ela que ela consegue financiar o seu o seu comprador consegue financiar o comprador de imóveis mas eu acho que apostar agora na reversão desse ciclo é um pouco demais eu preferia ir em empresas que ainda tem o resultado crescente mesmo com o ambiente bastante ruim que a gente tem na economia e existem várias dessas empresas acompanha-nos aqui que eu vou falar muito delas nas próximas semanas um abração e aí